Finalmente eu voltei para as quadras de basquete, após 3 anos onde eu fiquei parado e cheguei a pesar mais de 100kg, com mais de 30% de gordura. Atualmente eu estou com 83kg, que é o peso que eu estava antes de começar a pandemia, e com 13% de gordura. Então agora eu estou retomando os meus treinos de basquete, eu quero compartilhar alguns dos momentos com vocês. Então já deixa aquele like bravo, se inscreve no canal para não perder nada de conteúdo de basquete e de NBA 2K. Bora para o vídeo! Galera, então eu acabei de terminar meu treino de arremesso, foram 225 conversões, mas não foi fácil. Inclusive eu comecei a gravar, vocês vão ver um trechinho do começo do treino, mas mano, cara, simplesmente sofri demais ali, principalmente a partir da segunda linha. Então eu fiz todas as linhas, 5 spots em cada linha, enfim, foi bem embaçado, mas eu consegui terminar. E uma coisa que eu percebi é que mesmo tendo uma sequência ruim ali, tipo de vários erros, por vários momentos eu consegui sequências de 10, 15, até 20 seguidas de cada spot. Então eu vou fazer um desafio para mim agora. Para finalizar esse treino, a gente vai fazer a mesma sequência, vou arremessar dos mesmos spots com a meta de 2 seguidas. Então eu fiz 2 seguidas, vou para o próximo spot e assim vai em cada linha até a gente finalizar os acertos. Vamos ver se a gente consegue em um dia relativamente ruim, né? Mano, manhaca, mano, simplesmente não estava conseguindo finalizar o molde até de perto da sexta ali. Fiz o treino funcional de manhã também, pode ser que isso tenha desgastado. Então agora a gente vai tentar terminar em alta aí o treino. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue 2 acertos de cada spot. Bora! E se você tem 18 anos ou mais, é responsável com a sua grana e gosta de uma aposta esportiva, vem com a gente na PET365. E só lembrando vocês que as apostas esportivas são regulamentadas aqui no Brasil. Lembrando que lá além de NB, a gente tem NBB e também tem tudo quanto é esporte para você poder fazer a sua aposta, incluindo esportes. Para se cadastrar é bem simples, basta você clicar no canto direito superior, preencher os seus dados e está tudo pronto. Lembrando que é 100% seguro. Se você preferir, você também pode se cadastrar pelo app no celular ou tablet e também pode fazer suas apostas e acompanhar elas por lá. Para depositar também é super simples e acessível, pois contém todas as formas mais comuns e importantes de depósito, incluindo o PIX. Lembrando que é só para maiores de 18 anos e não aposte grana que você não esteja disposto em perder. Porque a aposta não é garantia de renda extra, lembre-se disso. E não se esquece de usar o promo code aqui do canal. O link está na descrição, o promo code está aqui na tela. Utiliza o código no seu cadastro e vem se divertir com a gente na PET365. E não se esquece de usar o código no seu cadastro e vem se divertir com a gente na PET365. E não se esquece de usar o código no seu cadastro e vem se divertir com a gente na PET365. E não se esquece de usar o código no seu cadastro e vem se divertir com a gente na PET365. E não se esquece de usar o código no seu cadastro e vem se divertir com a gente na PET365. E não se esquece de usar o código no seu cadastro e vem se divertir com a gente na PET365. O que é isso? 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 O que é isso?